E aí galera, outro skin de Freeza Agora eu vou mostrar a quinta forma dele Como eu falei no vídeo anterior a esse aqui Esse daqui seria a quarta forma, sendo a última Mas a última forma dele de transformação mesmo É que vem depois desse, quando ele fica bem mais encorpado, musculoso Ele tenta aumentar os seus poderes aí Ele fica bem mais encorpado aqui, como vocês podem ver, ele está bem mais forte O rabo está diferente aí ao anterior Mais cheio de veia na cara Ele fica assim mesmo no desenho Mais enveiado Só que no desenho ele não aguenta ficar muito tempo Nessa forma o corpo dele não aguenta, devido aos poderes Então JOSE VAMES VAMES Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí, galera. Beleza? Então, fui!